Uma troca de tiros é outro lugar. Entre um foragido da Justiça e policiais militares, terminou em morte no Vale do Mucuri. Segundo a polícia, o homem morreu a caminho do hospital e a confusão aconteceu foi em Telflatone. Fantone Peço conversou com o Tenente Coronel Rafael Muniz e vai contar detalhes, né Fantone? Um foragido da Justiça entrou em confronto com equipes da Polícia Militar na noite de ontem. Eu vou conversar com o comandante do batalhão. Comandante, por que houve esse confronto? Bom, Fantone, esse cidadão tinha mandado de prisão em aberto e nossas equipes de inteligência já estavam buscando ampliar as informações em relação ao local de omiso desse cidadão. Uma vez que nós conseguimos identificar esse local, nós deflagramos uma operação naquela localidade e o cidadão reagiu à atuação, à intervenção policial, efetuando dois disparos em direção à equipe que revidou prontamente a injusta agressão vindo o cidadão a ser alvejado no local. As equipes ainda prestaram o devido socorro, levando ele imediatamente ao pronto atendimento e no local, no hospital, ele deu entrada já em óbito. Coronel, o que pesava contra esse cidadão? Qual era o comportamento de risco dele, inclusive a informação de que ele ameaçava, espancava os moradores, expulsava pessoas de dentro de casa para tomar conta do imóvel? Essa informação chegou até o conhecimento da Polícia Militar, motivo pelo qual nós determinamos nossas equipes de inteligência a se fazerem presentes. Ele, de fato, estava aterrorizando aquela comunidade. Foi, inclusive, apreendido nesta ocorrência uma submetralhadora calibre 9mm em seu poder, arma esta que pode, inclusive, ter ligação com outros crimes, outro homicídio que também ocorreu naquela localidade e se fazia de forma urgente a intervenção policial naquele local com vistas a efetuar a prisão desse cidadão que estava, assim, tirando a tranquilidade e o sossego daquela comunidade. A Polícia Militar vai continuar presente lá no Viriato, nesse conjunto habitacional, porque não é a primeira vez que vocês são recebidos com hostilidade e até com tiros lá. De fato, outro episódio aconteceu anteriormente e, de igual forma, o cidadão foi alvejado. Continuaremos, sim, fazendo as nossas intervenções até que nós tenhamos a restauração da tranquilidade pública naquele local. Importante ressaltar que não somente naquele local. Nossas ações, elas são diuturnas e estaremos, sim, adotando providências, sobretudo quando tivermos aí informações de perturbação da ordem e que a ação policial, ela seja necessária nesses locais. Agradecer ao comandante. A Estânico Almedes, o relato, o extrato dessa situação, pela segunda vez no ano, Polícia Militar recebida com hostilidade nessa comunidade, mas a ordem foi restabelecida e vai continuar. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio e Peço.